Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuá-Sueb. Estamos aqui na Escola Municipal Marquês de Maricana, 83 com 36, em Itaipuá-Sul, onde está acontecendo aqui hoje a 2ª Assembleia Geral da Amujal, Associação de Moradores Unidos do Jardim Atlântico Leste. E nós vamos falar aqui com a presidente Viviane Prats, que ela é da Amujal. Viviane, há mais ou menos um mês atrás, aconteceu uma reunião aqui. Podemos dizer que temos bons resultados? Primeiramente, bom dia aos telespectadores, obrigado pela atenção de todos. Sim, ótimos resultados inclusive, né? Essa é a 2ª Assembleia da Amujal, onde nós já conseguimos esplanar para todos que estiveram presentes a nossa ideia de célula de segurança. Conseguimos aprovar o estatuto, aprovar a ata de fundação da Associação Amujal. E, obviamente, temos muitos outros planos que estão além da questão de segurança. A questão de segurança é um dos quesitos que nós vamos tratar. Nós queremos atuar na questão da saúde, meio ambiente, educação. Temos várias possibilidades de atuação com grandes parceiros. Já tivemos, na própria sociedade, a sinalização de psicólogos, dentistas, professores de educação física, diversos profissionais que querem atuar no desenvolvimento de projetos para a gente melhorar a qualidade de vida do nosso bairro. Eu conto com todos vocês. Viviane, quanto ao projeto de segurança, a doutora Carla Tavares, ela já deu um parecer? Na verdade, eu tive a oportunidade de ser recebida por ela para apresentar a ideia célula de segurança e ela me pediu que redigisse de forma muito descritiva o que era essa ideia de célula de segurança para, então, avaliar de que forma poderia estar, como contrapartida, participando, atuando, orientando a Amujal com relação a esse projeto. E quanto ao canal de comunicação, o site da Amujal, tem como você passar aqui para os nossos telespectadores? É um grande prazer informar para vocês que nós já temos hoje um site que não está finalizado, mas já está disponível, inclusive aceitando a participação, a indicação de todos sobre como nós devemos melhorar, concluir, acrescentar, sugestões. É o amujal.webnote.com. Lá, vocês podem visualizar todas as nossas atividades e projetos, sabendo que este é um site gratuito que nós estamos usando como veículo de comunicação com os nossos associados e com a comunidade toda de Itaipuassu. Já temos uma nova data de reunião aqui? Essa nova data ainda não é uma realidade, em breve estaremos divulgando, inclusive, via o site, que é agora a nossa ferramenta de comunicação, mas acredito que, provavelmente, até o final do mês de abril teremos uma nova reunião. Muito obrigada, parabéns, boa sorte. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Tchau, tchau.